Saudação fraternal a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja como cada um de nós hoje e sempre. Avançando no estudo do livro Sexo Além da Morte, vamos conhecer aqui agora o capítulo número 33 de título Perversão Sexual. O plenilúneo punha claridade de afana cor de prata sobre todas as coisas. A grama úmida, o capim fresco, o pasto iluminado tocavam-se de sua tonalidade nostálgica. Encontramos-nos em pequena elevação nos arredores da grande cidade e Eleutério surgia agora aos meus olhos completamente diferente. Não era mais o espírito com face de anjo, nem lembrava mais que estiveramos com Diana. Era agora homem comum de roupa verde escura, embora de bela fisionomia. Você também, disse ele, apague toda a claridade que possa fazer com que os homens percebam que já adquiriu maiores possibilidades espirituais. Assustei-me com suas palavras. Mas quem sou eu, Eleutério? Um espírito endividado, pobre de espiritualidade e sofredor. Nada tenho para ocultar, porque nada tenho. Você está enganado, meu amigo. Os tesouros do conhecimento que adquiriu nessas incursões ao nosso plano e a outros, iluminaram e transformaram a sua face. Você não percebe, mas os outros, eles percebem. Fiquei atemorizado. A simples menção de nossas responsabilidades espirituais agitava meu coração. Afinal, nunca supus que pudesse merecer qualquer distinção maior. A alegria de conquistar o conhecimento já era para nós, humildes seres da terra, uma grande glória. Em todo caso, procurei obedecer e mentalizei-me como o mais necessitado dos homens. Homens comuns, passamos a percorrer as ruas da grande metrópole. À noite ajudávamos. Em velha praça, outrora importante e hoje renovada em arquitetura moderna, estacionamos. Muita gente, homens, mulheres, Todos atravancados em busca de uma condução para a casa. Passamos entre eles despercebidos, como se não existíssemos. Notei homens esquisitos, com rostos pintados, imitando mulheres. Cabelos afeição feminina e olhares dengosos, Buscando ansiosamente os homens másculos. Suas idumentárias diziam de suas tendências. Isso, isso é o que podemos denominar de sexo neutro ou, o terceiro sexo, esclareceu Eleutério. Formam uma população minoritária à margem da população normal. Vivem uma vida diferente e mantêm-se num clima mental totalmente estranho para o mundo. Não são homens, nem são mulheres sexualmente falando. Estudaremos evidentemente o que são. Mergulharemos em suas almas se, se nos for permitido. O assunto é claro como o estudo, e só como o estudo, me interessou profundamente. Penetrar nesse mundo desconhecido dos homossexuais, me parecia mais do que estudo. Semelhava-me até a uma grande e extraordinária aventura. Os olhares sequiosos dos homossexuais seguiam os outros homens, e não raro, riam de gosto quando alguém se detinha para observá-los. Faziam gestos, flertavam, namoravam como se realmente fossem mulheres. Roupas nitidamente femininas, embora de tal e masculino. O cabelo, afeição dos usados pelas mulheres. As vibrações que os olhares dos homens do terceiro sexo emitiam eram realmente impressionantes. Além de não se diferenciarem das vibrações das mulheres, viam cheios de ternura e de sexualidade. Via-se que eram todo o sexo. Cada um deles expressava sexualidade por todos os poros. Não é tanto o desejo que os escraviza, falou Eleutério, mas sim a mentalização no campo sexual pela insistência em serem mulheres. Sim, o que caracteriza esse tipo humano é a preocupação de serem femininos e de concorrerem com as mulheres no amor dos outros homens. Disputam esse amor com unhas e dentes. Eleutério falava. E eu me aproximei de um tipo alto, bonito, claro, excepcional. Como pode um homem desse porte, dedicar-se ao comércio sexual e manter-se nesse caminho? Não lhe seria mais fácil adotar a sua posição de homem mesmo? O que é que, afinal, faz com que tomem esse caminho? Perguntei. Esperei uma solução de Eleutério. Este, porém, não respondeu de pronto. Apenas me convidou. Para que você possa entender o assunto de maneira total, acompanhe-me. O rapaz estava na porta do edifício. Passamos por ele e entramos, buscando o outro andar. Ali penetramos em singelo apartamento de solteiro, onde algumas coisas me chamaram de imediato a atenção. A disposição dos móveis, com pequena jarra de flores, as cortinas em todas as portas e janelas, as cadeiras e divisões revestidos de planejamentos, a limpeza e o asseio de tudo. Vi que um toque feminino pairava no ar e que uma mulher deveria ter estado ali ou residia ali. Quem? Perguntei ao instrutor. Mora aqui com um rapaz? Ninguém, afirmou o amigo. Ele mora sozinho e cuida de sua casa com esse carinho. Sim, mas isso é nitidamente feminino, falei. É o que eu queria que você visse, disse Eleutério. Você verifica logo que um cortejo de condições femininas acompanham os nossos amigos, que se desviaram no sexo, conforme velha a expressão do mundo. Em verdade, são apenas espíritos de mulheres ou espíritos que ainda permanecem na faixa feminina, que reencarnaram em corpos de homens. Mantém, contudo, a afeição e as manias de seu antigo sexo. Pensei que essas criaturas fossem enfermos, que se desviaram por qualquer motivo. Pelo menos a ciência terrestre acredita nisso, asseverei. A ciência da terra, retrucou Eleutério, terá que retificar permanentemente os seus conceitos. A proporção que o conhecimento científico avança, o homem vai enxergando mais longe e mais claramente. Vai alterando todos os seus conceitos. Nem nós que vivemos em outras faixas vibratórias do universo, retemos a verdade integral. Eleutério falava, e o seu tórax e cabeça se iluminavam. Vi que imenso era o seu conhecimento dos seres e das coisas. O sexo neutro, ou o terceiro sexo, disse ele em prosseguimento, não significa doença ou desvio. Pelo contrário, em certo aspecto é progresso. Para alcançar a angelitude tem o espírito humano que se libertar do conceito vulgar de sexo. Como você já sabe, o anjo não é nem homem nem mulher, nem feminino nem masculino. E engloba ele, na realidade, os dois sexos numa terceira forma evidente. E está acima daquilo que nós denominamos comumente de espírito humano, ou que já está envolto nas faixas vibratórias terrestres. Para que o espírito humano faça a travessia, tem necessidade de vencer os dois sexos, ou melhor, as duas manifestações do sexo, porque feminino e masculino são apenas expressões daquilo que se resolveu denominar sexo. Essa travessia tem que se fazer através de uma forma intermediária, que é o sexo neutro ou o terceiro sexo. Quando o espírito se reencarna nessa forma que parece homem, ele se expressa no mundo de conformidade com a sua evolução. Se é um tipo superior, produz os artistas superiores sem cair nos excessos sexuais. Esse não é uma figura tão elevada. Expressa-se na vida humana pela manifestação intelectual menos elevada, pelas expressões sexuais comuns às criaturas comuns. Espíritos de mulher ou que já passaram pelo estágio feminino trazem consigo todas as manifestações femininas e procuram solucionar o problema sexual com os órgãos que possuem. O que não se poderá negar é que essa gente toda, de um modo geral, é muito inteligente, alguns inteligentíssimos, e até em casos mais raros são gênios, nos diversos departamentos da arte. Há como aberração doenças que podem levar à prática de relações homossexuais. Isso não quer dizer que o fato de existirem invalide a tese primitiva de que os homossexuais são espíritos de mulheres em corpos masculinos, assim como as mulheres lésbicas denunciam espíritos de homens em corpos de mulheres. A força do espírito expressa-se através dos órgãos que o corpo físico lhe oferece. A potencialidade sexual que vem do espírito e do perispírito, e não propriamente dos órgãos sexuais, é como água que flui de acordo com a tubulação. Se o cano é de meia polegada, a força será uma. Se o cano é de quatro polegadas, a força será outra muito maior. Já que o reservatório poderá dar vazão maior à sua fúria de correr no desnível. Não sei se me expressei bem, suspirou Eleutério, mas fiz o possível para que você compreendesse. Agradeci a delicadeza do espírito e entrei em longa meditação. Logo, porém, fui arrancado da cisma pela entrada do rapaz que se abraçava a outro cavaleiro. Ambos moços tratavam-se carinhosamente e um dizia para o outro. Você viu o vestido da Taylor em seu último filme? Não, não vi. Não prestei atenção, mas o Burton estava bárbaro. Trocaram gentilezas e passaram a falar de bolos, receitas e da vida mundana. Olhei pela janela e vi lá embaixo os ônibus e os automóveis na trepidação do asfalto. Tentei compreender o turbilhão da vida humana. Minha alma estava ansiada. Quanto era difícil compreender o universo, como eram quase insondáveis os mistérios de Deus. Eleutério percebeu minha luta íntima e convidou. Vamos? Outras oportunidades nos esperam. Estamos apenas no limiar da nova era. Sorri, também agradecido e seguiu. Neste capítulo, portanto, de título Perversão Sexual, nós temos o tema Homossexualidade sendo abordado e explicado pelo Espírito Eleutério. Aqui nós temos instrução, nós temos aqui explicação e respostas, porque o tema Homossexualidade sempre gerou muitas dúvidas e perguntas. E a ciência terrestre nunca as respondeu. A medicina, a psicologia do homem, a psiquiatria terrestre, investigam esse tema? Claro. Estudam esse tema? Sim. Respondem às questões? Não. Não responderam, porque nunca entraram na questão espiritual. Sempre ficaram ali no limite, na questão física material. E a questão física material nunca vai responder a questão da homossexualidade. Porque a homossexualidade não passa pela questão material. Não passa porque não é uma questão material. É uma questão espiritual do ser espiritual. Se eu não entendo isso, eu fico sempre no campo da dúvida. Se eu entendo isso, eu começo a entender quem eu sou. Lembremos, lembremos, sempre o mais importante. Homem, conhece-te a ti mesmo. Se eu não sei quem eu sou, se eu não me conheço, se eu não me entendo como espírito imortal, eu fico sempre no limite, sempre no campo da matéria. E o campo da matéria pouco explica. Porque o espírito é muito maior do que a matéria. Mas antes de avançarmos, na reflexão mais aprofundada desta lição, é importante que façamos também uma separação do título do capítulo com o tema abortado. Tema abortado não, pessoal. Errei feio aqui. É tema abordado. Me desculpem. Segue o vídeo. E cuidemos para não haver uma confusão do que ela pode se estabelecer sim. O título da lição é perversão sexual. E o tema é a homossexualidade. Então pode haver uma confusão no seguinte sentido. A perversão sexual está ligada à homossexualidade. Então todo homossexual é um pervertido sexual. Não, não é assim. Não é assim. A perversão sexual ocorre no campo do heterossexual e do homossexual. A perversão sexual ocorre dos dois lados. Ou de todos os lados que a gente possa encontrar um homem ou uma mulher. Porque este capítulo é o 33. Até agora estudamos 32 capítulos. E nesses 32 capítulos não houve um só caso homossexual. Não houve um personagem homossexual até aqui e agora. Mas houveram inúmeros casos de perversão sexual. Isso precisa ficar claro. Nesses 32 capítulos estudados até agora. A perversão sexual, a promiscuidade correu solta. No campo heterossexual. E agora nós entramos no estudo da homossexualidade. Que é um estudo, não é aprofundado. Estamos apenas entrando para conhecer essa área. E também há perversão sexual dentro da homossexualidade. Não sejamos incorretos no entendimento. Senão a gente começa a truncar o que a gente não pode truncar. Que é o esclarecimento das coisas a partir da verdade. Conheça a verdade e ela libertará. Libertará. Então vejamos alguns pontos aqui. Primeiro ponto a ser refletido. Os dois espíritos estão nas ruas de uma grande cidade. E precisam apagar-se. Para não chamar a atenção. Isso ocorre o tempo inteiro. Quando eu ganho algum conhecimento, alguma elevação espiritual. Minha luz interna começa a brilhar. E eu posso prejudicar um trabalho todo. No primeiro momento aqui, Eleutério diz para Ranieri. Você também precisa se apagar, como eu fiz. Para não chamar a atenção e não prejudicar o trabalho. Então quando nós estivermos desencarnados, no plano espiritual, trabalhando, atuando, precisaremos, por vezes, nos apagar. Mesmo que eu tenha uma luzinha pequenininha de um vagalume dentro de mim. Tem gente que tem menos. E tem outros que tem mais. Então a gente precisa cuidar disso. Controlar isso. Para não humilhar os outros. E não prejudicar o trabalho. Mas aí eles caminham. E Ranieri observa homens vestidos de mulheres. Transsexuais. Não sei se eram travestis, enfim. Que estavam ali. Estes estavam ali no comércio do sexo. Aí há perversão sexual? Claro que há. Claro que há. Porque se perdem na questão sexual. Mas não é só aí. Volto a lembrar. Dentro das casas tradicionais, famílias, entre aspas, certinhas, existe muita perversão sexual. Muita. E muitas vezes, dez vezes mais do que no ambiente homossexual. Mas então ele observa estes homens que não estavam ali como homens. Apenas o corpo de homem. Mas o espírito não é de homem. Eleutera explica. São apenas espíritos de mulheres que reencarnaram em corpos de homens. Por isso é natural a homossexualidade. Não há como evitar. Veja a seguinte questão. Nós somos espíritos. O espírito não tem um gênero. Não tem gênero. Não é masculino. Não é feminino. Não é feminino. Quando eu fui criado e eu vim avançando nas etapas evolutivas, nos ciclos evolutivos, eu vou aprendendo a partir do ambiente no qual eu estou inserido, evoluindo, aprendendo, me desenvolvendo. Todo espírito, sem exceção, precisa aprender nos diversos campos, nos diversos ambientes. Então eu vou estagiar em um ambiente, depois que vencido uma etapa, um tempo, um período ali, eu passo a estagiar em outro. A mudança de um estágio para o outro traz dificuldade, é uma transição. É o momento em que eu vou mudar de um lugar para o outro. Por isso, eu sempre vou enfrentar dificuldades nesse processo de mudança. Exemplo. Durante cinco, seis encarnações seguidas, eu vim como homem. Então atuei no campo masculino, fui heterossexual, e ali eu fiquei. Cinco, seis, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, mil anos. Nesse estágio masculino. Muito bem. Agora eu preciso estagiar no campo feminino. Como é que vai ser essa mudança? Porque terminei um momento no campo masculino, passo no campo feminino. Será fácil? Não. O meu espírito masculino, ele está arraigado às questões masculinas. Quando eu vou para outra questão, para o outro ambiente, que é o feminino, eu vou levar o que eu sou. Como é que eu vou me adaptar a esse corpo feminino com toda uma história, uma caminhada masculina? Muitas vezes, ao extravasar o espírito masculino dentro do corpo feminino, ocorre a homossexualidade. Porque eu preciso colocar para fora essa força sexual masculina, mas o corpo é feminino. Eu vou usar o que eu tenho. É um corpo feminino. Então dentro do corpo feminino há uma alma masculina, que gosta de mulher, que vai buscar o outro gênero. E aí há o conflito. Não é fácil. Não é fácil. Se rapidamente eu posso me adaptar, uma outra pessoa pode não ter uma adaptação rápida. E para ela ser mais difícil, essa transição. Então isso é apresentado aqui. São espíritos de mulheres em corpos masculinos. Ou o contrário. Espíritos masculinos em corpos femininos. Essa é uma condição que os espíritos mais elevados já venceram. Ele diz aqui, sexo é neutro. Terceiro sexo. Porque é a condição de quem já venceu essa etapa evolutiva. Peguemos Jesus. Jesus é homem ou é mulher? Nenhum dos dois. Jesus é um espírito puro. Puro. Não é homem ou não é mulher. Porque Jesus não traz mais a condição sexual dentro dele. A necessidade sexual não existe em Jesus. Como não existe nos que estão abaixo dele, logo abaixo de Jesus, os seus prepostos. Por exemplo, Miguel, Rafael, Gabriel. Eles também não têm sexo. Não são masculinos. Apenas apresentam este nome que dá a entender que Gabriel é homem. Quem falou? É só um nome. Quem falou que Jesus é conhecido como Jesus no plano espiritual? Na verdade, Jesus também é conhecido como Sananda. Sananda é homem ou Sananda é mulher? Nenhum dos dois. Que já venceu essa etapa. Quando Jesus esteve aqui, durante 33 anos, não houve nenhuma questão sexual dentro da missão de Jesus. Jesus nunca teve nenhum relacionamento. Jesus nunca teve nenhuma necessidade. Porque ele não trazia dentro dele a questão sexual. Para entender melhor. Eu não bebo álcool. Eu não bebo álcool. Não tenho nenhuma necessidade, nenhum gosto. Para mim, aquilo não existe. O álcool. Não existe. Então, se eu entro num supermercado, se eu entro em qualquer loja que venda a bebida alcoólica, é como que para mim aquilo não existisse. Aquilo para mim é nada. Porque eu não tenho nenhuma necessidade em relação ao álcool. Esse é o entendimento que eu tenho. Assim como outras coisas. Não sei se no passado eu fui uma pessoa ligada ao álcool. Não tenho nada hoje em relação ao álcool. No futuro, a questão sexual também vai ser abandonada. A partir da evolução, passo a passo, degrau a degrau. Quando a gente retorna para o plano espiritual, depois de desencarnar, a gente leva as nossas tendências. Mas a questão da alimentação e a questão sexual, elas diminuem se eu cuidei de diminuí-las aqui no plano físico. Porque se eu mantenho aceso isso, vou alimentando essa fornalha, quando eu desencarno, eu levo isso comigo. E eu preciso alimentar essa fornalha. É disso que se trata esse livro. Dos espíritos que desencarnaram e continuam alimentando a fornalha da sexualidade. Portanto, o espírito não tem escolha. Ele não vai escolher. Porque ele é o que ele é. Ele é neutro. Mas eu posso me apresentar numa vestimenta, num visual, numa imagem externa masculina ou feminina. Eu comando isso. Eu comando. E eu posso escolher permanecer com essa imagem, porque essa imagem tem alguma relação importante para mim. Estou falando isso de plano espiritual. Mas o espírito não tem sexo e não precisa expandir ou manter sua sexualidade. A sexualidade só existe porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde ainda há essa necessidade pelo grau evolutivo da humanidade que habita esse planeta. Ao visitarmos planetas de outras escalas elevadas, notaremos que as relações são outras. E muitas vezes não entenderemos muito o que acontece lá. Porque a nossa capacidade ainda é bem reduzida. Então, essa é uma condicionante. A necessidade de mudar de posição. E aí ser colocado num campo no qual eu não estou ambientado. Não estou adaptado. Ainda não conheço aquilo. Depois de dez reencarnações como homem, começa a ter uma, duas, três reencarnações no campo feminino, eu vou me adaptando. E depois que eu tenho dez no campo masculino e dez no campo feminino, eu tenho vinte, cinquenta por cento de um lado, cinquenta por cento do outro. Aprendi no ambiente masculino, aprendi no ambiente feminino, estou num degrau elevado, posso escolher. Vou me manter no campo masculino. Não necessariamente pelo ato sexual, não. Mas pelo sentimento que mais me aproximou, que eu mais gostei de atuar nesse campo. Aí é uma questão íntima de sintonia. Onde eu mais me identifiquei aqui. Onde o tipo de serviço que eu gosto de servir, exige a força do homem. Porque sim, existem serviços no plano físico e no plano espiritual, em que a força masculina é necessária. E do outro lado também. Existem trabalhos e situações que apenas, apenas, as diretrizes femininas podem atender. E cada um vai se situando aí. Mas não é só essa condicionante de trocar de lado para aprendizado. Que gera muitas vezes a homossexualidade. Aqui no livro Ação e Reação, no capítulo 15 de título, Anotações Oportunas, André Luiz pergunta o seguinte. E os problemas inquietantes da inversão? Ele não fala homossexualidade, ele não fala homossexualidade, ele fala inversão. Quando uma pessoa tem um corpo masculino, mas age como uma mulher. Silas, que é o instrutor dele, e de Hilário, neste, nessa etapa do livro, responde assim. Não será preciso alongar elucidações. Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas no campo mental. Veja que ele tira da questão do ato. Ele diz que é soma da qualidade passiva ou positiva no campo mental do ser. É natural que o espírito acentuadamente feminino, acentuadamente feminino, se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher. Porque esse espírito, ele se sente bem ali. E ali ele fica por muito tempo. E que o espírito, marcadamente masculino, se detenha por longo tempo nas experiências do homem. É o que eu acabei de dizer agora. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconscientemente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar a mulher, sua irmã e companheira, filha e mulher, filha, perdão, e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, que, depois de arrastar o homem, a devassidão e a delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental, para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recôndidos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social terrestre, que se lhes vale de renúncia construtiva, para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Então, aqui, mais duas condicionantes. Uma que eu posso pedir um corpo para atuar em uma situação, mas aquele corpo não condiz com o que há em mim, exemplo. Eu sou convocado para realizar um trabalho no Oriente Médio, no Irã, no Iraque, na Líbia, na Síria, no Emirado dos Árabes, enfim. Para que eu possa levar lá alguma coisa nova para melhorar a condição daquele povo, eu preciso reencarnar prioritariamente como homem, porque as mulheres lá são esmagadas. mas se eu trago comigo a questão feminina, mas vou lá atuar, então eu serei um espírito feminino, uma alma feminina, num corpo masculino, atuando dentro de uma sociedade machista, para tentar mudar alguma coisa. É isso que ele quer dizer. Muitas vezes o espírito precisa, de fato, de um corpo que não está ali conversando com sua alma, para ele poder atuar no plano físico. É só um exemplo que eu dei para clarear. E a outra condicionante é quando o homem, e atenção você que é homem, você que gosta de ser tirano, ditador, você que gosta de agressividade, de violência, você que gosta de humilhar, cuidado, você pode ser colocado como reparação a título de você se retificar num corpo feminino sem que você aceite, sem que você queira, sem que você peça. Mas é colocado compulsoriamente. E por isso que muitas vezes a gente vê homossexuais revoltados com o próprio corpo. Muitas vezes a gente vê homossexuais que eles fazem inúmeras cirurgias para mudar literalmente o corpo, que eles não aceitam, são rebeldes e revoltados. São aqueles que, em reencarnação anterior, pregressa, fizeram o que nos explica Silas. Maltrataram, humilharam, torturaram. Isso não fica sem uma resposta da lei de Deus. Não fica. Então nós temos aí pelo menos três condicionantes. Primeira condicionante, quando eu preciso aprender no outro campo, no campo inverso. Então pode gerar aí um ponto de homossexualidade. Não é revolta, não é rebeldia, mas é um início de adaptação, onde eu não estou adaptado. Então a manifestação contrária ao corpo vai acontecer. Uma condicionante. Segunda, quando eu peço, quando eu venho numa missão, mas o corpo não está conversando. Não há uma ponte direta com a alma. Então há uma necessidade ali de readaptação na própria reencarnação. Isso é muito difícil. muito complicado. É uma segunda condicionante. E a terceira é para a reparação, retificação do próprio homem ou da própria mulher que agiu muito mal, que meteu os pés pelas mãos e que aí vai entrar num corpo contrário a tudo que pensa, faz e deseja como se fosse uma prisão. Prisão para que entenda o que é ser mulher. Para aquele homem que tiranizou a mulher, para que ele entenda o que é ser uma mulher tiranizada. e para a mulher que levou o homem a devassidão, entenda o que é ser homem e ser fustigado, fustigado, tentado por outras mulheres. Veja que tudo é ajuste, aprendizado, nada é castigo. Nada é castigo. Tudo é aprendizado, é ajuste, é evolução, retificação. Tudo isso serve para quê? Para quê? Para mudarmos, para elevarmos, para evoluirmos, para seguir em frente, melhorando tempo a tempo, passo a passo, minuto a minuto, o espírito que é dentro de nós. Porque nós somos espíritos em evolução. e fica claro então que a homossexualidade sempre existiu e sempre existirá nessa faixa evolutiva. Daqui para cima não há. Porque daqui para cima não há homem, não há mulher. Há apenas o espírito que segue evoluindo, mas que deixou para trás este passado que é um passado de caminhada, de aprendizado. Não é um passado ruim nem bom. É apenas um passado de um período na escola que foi importante para que a gente pudesse seguir em frente. espero que de alguma maneira eu possa ter me feito entender a quem viu este vídeo e tenha sido útil para responder algumas questões que eu já tive aqui no canal de algumas pessoas que perguntaram sobre a homossexualidade. esse foi portanto o capítulo 33 o próximo capítulo 34 de título Ligações do Passado e em breve fecharemos o estudo deste livro tão importante chamado Sexo Além da Morte. Obrigado por assistir este vídeo muita paz muita luz salve o nosso Mestre Jesus. Tchau